Para você, jovem, esse vídeo foi especialmente elaborado para você, jovem. Não caia nesse papo da mediocridade. Não caia nesse papo que você pode ficar sem fazer absolutamente nada, sem progredir. Busque algo, busque um propósito para a sua vida. Não caia nesse papo que hoje está sendo normatizado, que realmente pode ferrar com a tua vida. Pode te prejudicar em escala exponencial. Você não precisa fazer nada, a vida é sua. Você pode dormir até meio dia. Você pode ficar... Hoje normatizou tanto, normalizou o quê? Você pode fazer as lives NPC sem fazer absolutamente nada. Hoje a normalidade foi normalizar a mediocridade. Quer fazer algo de bom? Vai fazer uma academia. Vai trabalhar, vai ter um propósito na vida. Procure o melhor propósito de todos, que está aqui ó, na palavra sagrada. Mas procure progredir, procure fazer algo para a sua vida ter um propósito. Tenha propósito de vida. Hoje está muito normalizado e normatizado a pessoa ser um nada. Ser um absolutamente nada. Você pode mudar a história da sua vida. Basta você querer. Basta você querer. Basta você querer.